Dinheiro emprestei no camarada, o sujeitinho sumiu, nem dinheiro, nem mais nada. Dinheiro emprestado é um grande perigo, a gente perde o dinheiro e também perde o amigo. Dinheiro emprestado é um grande perigo. 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 Compazera que estirar, que os meninos fora estão Até que eu já vou embora, e Goiás já me chamando